A CIDADE NO BRASIL 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 O representante do corpo de jurado pode dar a sentença final. Tratando-se de uma criatura tal meiga, de valor incomparável, como é as mães. O corpo de jurado foi o nome em afirmar que nunca falam que as mães homenagem é um dia especial, o dia das mães. Em todos os dias do ano, porque é um dia só não basta, não importa a forma e a maneira de homenageá-las, com muitos ovos presentes. O importante é que valorizamos as mães e amamos muito o mundo. Senhoras mães presentes, peço que tem que ter pente. Recebam com muito carinho a nossa pequena homenagem, só damos uma salva de palmas. A Débora como segunda testemunha, a Cauane como defesa, a Fernanda como juíza, a Gabriela como abençoada, o Pedro Henrique como representante do corpo de jurado, e os jurados, Maria Vitória, Alain Marcos, Juliana e Lucas. Boa tarde.